...como Yusuke Urameshi, de Liu Habshu... E aí, tá beijando? Nem eu, hein? Yusuke, essa bola espiritual é o último passo da doutrina do Leikon Hado. Só depois que você dominá-lo, o treinamento estará completo. Ué, mas eu não tô sentindo nada. Olha, olha. Parece que meu corpo tá todo repuxando. Meu Deus! Seu tomo! Chegou até aqui pra acabar desse jeito? E a sua vontade de se tornar forte? Deus! Palmas!